Fala galera, beleza? Boa tarde, já é meio dia já Meio dia e três Dia oito de agosto de dois mil e dois Vinte e seis graus a temperatura Estamos aqui no estado de Minas Quais chegando em Fervedouro A praca ali, a praca Fervedouro Vou gravar um pedacinho aqui de fervedouro, passando aqui e miradouro lá, tá bom? Fervedouro e miradouro Depois vou gravar um trechinho ali entre Laranjal Leopoldina Pediram pra gravar ali, não tem o trevo ali que vai pra recreio Minas Gerais Tá bom, tá bom, tá bom Galera, eu fui dar uma olhada lá no No site, entrei lá no site da vaquinha lá Pra dar uma conferida lá E eu notei lá que tem um valor mínimo de dois por cento, né? Pra quem quiser colaborar E eu sei que nem todo mundo dispõe, né? Dois por cento ali, eu fiz as contas de mil e duzentos Dois por cento vai dar vinte e cinco reais Contribuição mínima ali, né? Vinte e cinco reais Pra muita gente, né? Pra muita gente que às vezes até tem vontade de ajudar Vinte e cinco reais, às vezes a pessoa não dispõe desse valor, né? Então eu vou conversar com o Fabrício lá Pra ele me passar o número de Pix Pra eu deixar junto com o comentário fixo lá Junto com o comentário fixo Vou deixar o número do Pix dele Que daí as pessoas podem colaborar com qualquer valor Beleza? Vou conversar com ele, vou pedir pra ele passar o número de Pix E lá no comentário fixo lá Eu vou... Eu vou deixar o... O número do Pix dele Pra quem puder... Puder e quiser contribuir com qualquer valor, né? Lá pela vaquinha é... Desculpa Lá pela vaquinha tem um valor mínimo E nem todo mundo, né? Dispõe de... Vinte e cinco reais, assim, né? Então... E no Pix ali você pode doar qualquer quantia De cinquenta centavos Um real, dois, três, mil Tanto que você quiser Não tem valor mínimo, não Então eu vou conversar com ele E vou deixar lá no link Junto com o comentário fixo E na descrição do vídeo lá O... O número do Pix dele aí Tá bom? O número do vídeo aí Pra quem... Quiser colaborar É o vídeo número trezentos e dois O vídeo número trezentos e dois Tá... Tá o link da vaquinha E aí tá o link Vai tá... Vai tá lá o... O número do Pix do Fabrício Pra quem quiser ajudar eles lá Beleza? Posto isto Vamos aí No segmento O fervidouro passa bem rapidinho O perímetro urbano fervidouro aqui Pediram pra gravar também Fervidouro Conforme... Conforme dá a gente... A gente grava Se bem que eu já tenho outros vídeos aqui Na região do fervidouro Região do miradouro Miradouro Balas E então balas Balas, balas, balas E verão fervidouro A partir daqui agora é São Francisco do Glória Também já gravei aqui Já gravei essa região aqui também Vamos deixar pra gravar Quando tiver chegando lá Em miradouro Tá bom? Já voltamos aí Já estamos chegando aqui Em miradouro Rapidinho Agora são meio-dia e vinte e dois Vamos lá para comer um trem Vinte e dois Vinte e dois Vamos lá. Então mais meia-dia e vinte e quatro agora, mais quatro, cinco horas da tarde, a gente tá saindo lá na Dutra lá. Eu acho. Talvez mais tarde um pouco, né? Daqui a Terra Dutra ainda tá um pouquinho longe ainda. Tchau. 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 Alguém perguntou lá no comentário, porque quando eu estou ultrapassando, eu fico com o alerta ligado, não é o alerta, é a seta, né? Quando a gente vai mudar de faixa, alguma coisa assim, liga a seta, é normal, o barulho dá a impressão que é o alerta, mas não é, é só a seta que está ligada. Manoé, Manoé. Parei lá em Santa Rita, coloquei 200 litros lá, só para chegar até o estado do Rio, daí ela pega um diesel mais barato. Olha ela aí, olha ela aí, Miradouro. Viradouro Vieiras. Viradouro Vieiras, para ir para Vieiras tem que entrar aqui, olha. Entra aqui e faz o balão, atravessando a pista à esquerda, quem entra à direita atravessa a pista à esquerda, no sentido Vieiras. Muriaé, 27 quilômetros, Leopoldina 90, além de Paraíba 141. Um abraço para a galera dos municípios que a gente passou aí. Fervedouro, Miradouro, São Francisco do Glória. Viradouro Vieiras. Viradouro Vieiras. Viradouro Vieiras, pessoal, e de Muriaé, um abraço para a galera toda de Muriaé. Muriaé, Leopoldina, Laranjal. Pessoal, Lá de Erecreio, Pirapitinga, Estrela d'Alva. Toda essa região aí, essa região mineira. Região da cidade de Minas. Sobre o Rio Glória. Por isso que o nome lá do município é São Francisco do Glória. Tem o Rio Glória. Itaperuna, lá no Rio, né, também. Um abraço, pessoal lá de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Pessoal de todo o estado do Rio também, ainda está feita. A gente não vai descarregar lá no Rio de Janeiro, lá. Vamos passar por ali, né. Não pela cidade do Rio, vamos passar pelo estado do Rio. Entrando ali em Carmo, Sapucaia, Três Rios, aquela região toda ali. Barra do Piraí, Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Volta Redonda. Mas isso é para depois. Vamos demorar um pouquinho para chegar lá. Beleza? Passamos, então, o Miradouro aí. A hora que a gente estiver passando lá no Trevinho, lá onde tem a saída para recreio ali, que pediram para gravar, a gente grava lá. Fazemos um vídeo só aí. Balança? Dá um balanço até daqui a pouco. Que o Criador abençoe. Tudo é bom pra vocês. Fala, galera. Estamos de volta aí. Estamos chegando aqui em Laranjal. Eu sei que bem aqui é assim, ó. Bem aqui é assim. Bem aí na frente, quem está vindo de lá, ou quem está vindo nesse sentido aqui, fazendo um retorno. Quer ver? Eu vou mostrar aquela pistinha lateral ali, ó. Vendo esse trevo aqui, ó. Fazendo um retorno. Por aqui tem acesso para recreio também. Essa pistinha lateral, essa pista lateral com curva ali, tá vendo? Faz o balão ali e retorna. Também tem sentido, tem um acesso para recreio por ali. Mas o trevo que o nosso amigo pediu é lá na frente, lá. Então só mostrei aqui só para vocês saberem. Por aqui também dá para ir lá para recreio, lá. Pertinho de... Pertinho de Pirapitinho, lá, né? Mas eu vou mostrar lá na frente, lá. O trevo é lá para frente, lá. Tá bom? Só mostrei esse pedacinho aqui só para ilustrar. Eu pelo menos já fui para recreio por aqui uma vez. Para recreio não, né? Eu fui para Pirapitinga. Aí eu passei por ali, para ir para Pirapitinga. E... Pirapitinga é do ladinho de recreio ali, ou recreio é do ladinho de Pirapitinga. Da para ir por ali também. Aqui é Laranjal. Um abraço para a galera de Laranjal. Circuito Serras e Cachoeiras. Provação de Tirapitsa de Pirapitinho do Modo. Já são 1 hora e 35 minutos. 13 e 35 minutos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela lambaria com as rafas vermelhas. Gostou de fisgar uma lambaria daquela que está doida. A CIDADE NO BRASIL Já voltamos. Deixar chegar mais perto um pouco. Já voltamos. Será que é aqui? Não. Logo aí na frente. Aí para trás veio uma plaquinha ali. Aquelas placas marrom que indicam a localidade. Está escrito Recreio. Aí na frente o trevinho para Recreio. São 2 horas e 7 minutos. Eu parei para almoçar agora há pouco ali. Ainda não tinha almoçado. Aproveitei. E parei para almoçar. Aqui ó. Trevinho para Recreio aqui ó. Sai no acostamento e cruza a pista à esquerda. Recreio. Tá bom então meu amigo aí que pediu aí ó. Gravamos trevinho para Recreio aí. Tranquilo? Tranquilo. Mudando linha na pipa aí. Daqui a pouco a gente chega em Leopoldino ali. Beleza, 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 beleza. Conforme der a gente grava. Os lugares, as passagens. A gente tenta atender aí a galera aí. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. O eterno abençoe a vida de cada um. Vamos que vamos aí galerinha. Tudo é bom para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.